Oi, eu resolvi postar esse vídeo por ter necessidade de tratar águas de poço que com muito ferrugem, com material mais... que deixa avermelhado a água. Eu preciso de muita água em áreas comuns como banheiro, lava-chão, essas coisas. Eu pesquisei bastante a respeito de filtros para esse tipo de água, mas não encontrei nada específico para grande quantidade e rápida na internet. Aí, depois de ver vários vídeos, eu resolvi elaborar o meu próprio filtro. Eu já construí quatro filtros, eu já fiz quatro filtros. Nenhum deles são iguais, nenhum deles obedece ao mesmo requisito. E uma das coisas que mais eu preciso nesses filtros é o sistema de gravidade. Todos os meus filtros são através de gravidade. Outro detalhe, eu preciso que eles façam uma filtragem lenta, pois como vai na areia, eu recomendava que ela seja uma filtragem lenta. E para isso, a melhor coisa que eu achei foi os tambores de 200 litros, certo? Com essas tubulações de 50 ou 60 milímetros, para me atender bem no que eu ia fazer. Eu vou mostrar agora o processo que eu fiz nos filtros. O processo de filtragem, quase todos eles são o mesmo. A única coisa que diferenciou foi a questão da gravidade. Como que eu ia fazer, de onde ela saia para onde ela ia chegar. Então, agora eu vou mostrar o último que eu fiz agora. Que depois de ter feito quatro, esse foi o mais bem elaborado até agora. Eu vou tirar dessa caixa daqui e passar para essa caixa maior, onde vai ser a água filtrada. Esses três galões são os filtros que eu fiz. Eles estão compostos com areia, brita, carvão. E para dividir, eu uso a tela. Vou mostrar para vocês aqui. A areia, eu uso essa areia de filtro de piscina. E a brita, a brita comum. Essa brita, eu lavo ela e couro ela para tirar toda aquela poeirinha. Eu faço isso na peneira. Para fazer a divisão, eu uso esses três tipos de pedra. A maior e mais dois tamanhos. Essa maior, ela serve para mim, junto com uma caixa plástica, eu faço um apoio no fundo para a sustentação do piso. E para dividir o material, eu uso essa tela que chama sombrite. Que se acha em loja de materiais de floricultura, essas coisas assim. Ela é muito resistente e aguenta dentro d'água. Na disposição dos tanques, o tanque 1, ele é composto de brita, dos três tamanhos. O tanque 2, ele é composto de areia. E o tanque 3, ele é composto de areia, carvão e areia. E logo em seguida, a água já vai para dentro do filtro. Depois de ele passar desses três processos, a água está praticamente limpa. Ok? Eu vou mostrar para vocês aqui a parte de trás desses filtros. Lá vocês veem aquele cano maior lá. É a saída da última caixa. Eu faço ela por baixo, ela sai. E já vai para a caixa de limpeza com a boia de alto vazão que tem por lá. Esse registro nessa caixa do meio aí que vocês estão vendo, é o sistema de retrolavagem que eu estou desenvolvendo. Eu não aprimorei ele muito não, mas ele é bem interessante. Assim que der, eu vou postar como eu fiz essa retrolavagem, como eu acertei aí para fazer a limpeza. Que eu vou explicar um problema que eu tenho enfrentado nos outros filtros. Que eu vou mostrar para vocês. Que eu vou mostrar para vocês. Depois de concluída a filtragem, que ele passou no primeiro, chegou a ganhar essa qualidade. A água que está aqui é a mesma água que está aqui. Totalmente turva. Totalmente turva. Aí aqui ela, depois de ter passado por baixo lá, feito o caminho e subido, ela já está aqui totalmente limpa. Ela já está praticamente, aí vou passar por mais um fio e olha que ela chega, a mesma água que está aqui é a mesma que está aqui, porém quando ela desce ela vai passar por mais um fio e chega aqui ó, nessa posição. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é o fundo da água. A água está totalmente limpa. A pouca sujeira que ela tem é que essa água não foi ainda usada, mas quando ela passar um nível de circulação maior, uns 3, 4 caixas de água depois, ela vai estar totalmente clara, límpida, 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 ok? Ok? E aí E aí E aí E aí